E aí, gente, tudo bem? Todo mundo em casa se cuidando? Galera, hoje a gente vai falar de uma coisa importante que você tem que ter feito e a sua família toda também. Uma delas é ficar em casa para a gente não se contaminar uns aos outros, de maneira que a gente consiga achatar a curva para não ficarmos todos doentes ao mesmo tempo. A outra coisa é o uso de água e sabão. E a gente vai discutir agora por que é importante esse sabão. Você deve ter escutado, e você já sabe disso, que o vírus tem uma camada lipoproteica. Esse lipo quer dizer que essa camada é feita de lipídios. Então, como é que o sabão age para destruir essa camada? Você lembra das forças intermoleculares que semelhante, dissolve o semelhante de acordo com essas forças? Então, vejam só. Nós temos aqui uma molécula de sabão. Onde está essa minha mão aqui, a molécula continua, tá bom? Percebam que essa parte é uma parte polar e nós temos aqui uma grande cadeia apolar. Então, veja o que acontece. O vírus com essa camada de proteína e lipídios, ela tem um caráter apolar. O meu sabão também tem aqui uma parte apolar. Então, semelhante dissolve semelhante. Essa parte da molécula que é apolar destrói essa camada de lipídios. E a parte que é polar faz com que toda essa mistura fique solúvel em água. Então, dessa forma, a gente destrói o vírus. Ok, gente? Então, por isso que é importante que você higienize muitas vezes a sua mão, principalmente quando você voltar da rua. nada de colocar as mãos nos olhos, no nariz ou na boca. Ok, galera? Estude forças intermoleculares. É um assunto bastante importante e que vai aparecer com certeza no seu vestibular se você fizer uma prova de química. Tá bom? Um beijo, fique com Deus e se cuide!